Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e eu quero mostrar para vocês como você ativar o teclado G-Bolt aqui no seu Samsung Galaxy A03 Core, coisa bem simples pessoal, esse aparelho já vem com esse teclado instalado certo? Então não precisa baixar nada, simplesmente você vai aqui em algum local que apareça o teclado para você digitar, pode ser aqui mesmo, aqui galera como vocês podem ver, esse aqui é o teclado da Samsung certo? E aí para você trocar o teclado, tirar esse aqui da Samsung, colocar o teclado G-Bolt basta você vir aqui nesse canto, dar um clique e aparece aqui pessoal, o teclado G-Bolt, ok? Basta você marcar e aí ele já altera aqui para o teclado G-Bolt, ok? E é basicamente isso pessoal, coisa bem simples, espero que vocês tenham gostado, deixe um gostei embaixo se não se inscreve e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!